Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades e dando seguimento aos vídeos de reforma e adequação da nova loja do Guarani Auto Peças. Então confiram comigo aí no giro, a gente está montando a loja, já é tarde, domingo, já está a noite e a gente está fazendo tudo aí do melhor para vocês. Então acompanha aí, aqui é o suporte de pneus novos, logo ali pneus semi novos e usados, a gente já está fazendo a montagem das prateleiras, está vendo aqui onde que vai usar o MDF canaletado, aqui vai duas prateleiras, aqui vai prateleira dobrada, então a gente está começando a montar a loja aí, para vocês. Rodas, novas, semi novas e usadas, mais pneu, certo? Então esse aí é um dos espaços do Guarani Auto Peças, aqui é outro, a gente está começando a montar aqui, os suportes aqui dos tanques de combustível e aqui o suporte de escapamento, aqui vai ser o suporte dos motores, então aos poucos, aos poucos, a gente está aí colocando tudo para você, mais outro tanque de combustível da Shinerai, outros da Shinerai também. E é isso aí gente, desculpa o mau jeito de estar aqui sem blusa, mas é porque a gente trabalha muito, acaba suando um pouco, aquecendo por demais, então a fonte trabalha mais tranquila, certo? Então, mais um giro aqui para vocês verem, não perder nossas promoções, faça parte aí do canal do DJ Gumer, se inscreva, DJ Gumer 1 é responsável aí pelas postais e promoções do Guarani Auto Peças. Para você também pode participar do nosso grupo fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e precisou de peças, é só contactar através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças, precisou de peças ou a sua moto importada, você encontra no Guarani Auto Peças.